Música Como aqui na roda o sucesso não me para é Agora é com vocês, Bruna Santos Música Cansei de ficar sozinho Na rua não tem carinho Me leva pra casa No amor sempre fui bandido E agora que sou perdido Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Não sei te ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei, hoje eu sei Que me dei, que me dei Sempre a pessoa errada E o amor que ganhei Só eu sei Que não valeu nada Hoje eu sei, hoje eu sei E achei, e achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Não sei te ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei, hoje eu sei E achei, e achei E achei, e achei Sempre a pessoa errada E o amor Que ganhei, que ganhei Só eu sei Que não valeu nada Que ganhei, que ganhei Hoje eu sei, hoje eu sei E achei, e achei Que eu tanto procurava Meu amor é o seu Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Obrigada, gente! Como aqui na roda o sucesso não para Agora é com vocês, Bruna Santos Quero que você rodasse ao Deus pra mostrar Alguns objetos que na despedida você não levou Um bagunçado caído no canto da frente à beira Um vestido velho cheio de poeira Jogado no bando com marca de amor Um vestido de estrela O seu bonequinho também te deixou Aí no cantinho não tem mais dor Se eu tenho aquela que dor do tesouro Eu também não passo no bravo humano sem minha querida Usar e jogar no mundo da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Eu já venho sendo a luz do meu quarto quando vou deitar Por que eu no escuro não vejo o espelho e meus olhos chorando? Não vou à cozinha pra não ver mais focos vazios na mesa Fazendo lugar com tanta tristeza Da última noite em que nós nos amamos Um vestido de estrela O seu bonequinho também me deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um bravo humano sem minha querida Usar e jogar no canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Não sei o que faço sem meu grande amor O seu bonequinho também te deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um bravo humano sem minha querida Usar e jogar no canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Obrigada! Obrigada, gente! E eu já me soube solitário Mergulhado na tristeza No lado mais da estrada Eu tive uma surpresa O alô é encantadora Bonita por natureza Me pedi numa carona E eu a perdi com despreza Senta bem pertinho de mim Com muita delicadeza O meu carro foi o trono Eu passei a ser um touro Da raiva e da beleza Foi o dia mais feliz Que o meu coração sentiu Mas meu mundo encantado De repente destruiu Ao ver a loira de verão Tremendo o sono frio Parei no carro de preza Na travessia de mim Enquanto eu fui buscar E não fiz o abertinho Ouvi mandar os pneus E me dizendo adeus Ouvi mandar os pneus Uh! 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 Oh! Putrem-me Putrem-me Um peito Só me pedi um bilhetinho Na estrada eu me encontrei Quando eu acabei de ler Emocionado fiquei No que mente ela dizia Por você me apaixonei Só peço que me perdoe O golpe que eu liguei Para alimentar a esperança O seu lado eu reparei Me procure por favor Quando me desceu o amor O carro eu empregarei Quem estiver me ouvindo Preste muita atenção O meu carro não tem placas Mas vou dar a descrição É pra mim uma liga Charmosa na direção Dou o carro de presente Pra quem fizer a prisão Por ela ter roubado o carro Já tenho a absorção Mas me darei o castigo Vai ter que viver comigo Com toda a minha coração Não tem placas Eu quero queias Que tu e a criança Que você não vai Vamos gravar Estamos agora desgraçando Estamos aqui com a Luciana Está aqui A gente também é uma sofrida Que tem placas Muito sérias Que são tãoでき preparem A gente tem que ajudar Mas que a gente gosta Também A gente está aqui A gente está aqui E ela é um exemplo Livro O câncer tem cura, ó, curada. E a dorada, você tem que ir aqui. Vamos ter curado? Sim. E tá quase curado, tá firme aqui, ó. Tá exatamente. Saúde que interessa, o resto não tem preço. Isso aí. Olá, eu estou aqui diretamente de Garandu, de PPA. Por isso que eu vou deixar uma mensagem também. Comecei a campanha com o Lucas junto, a campanha do câncer. Não vou deixar, né, o pessoal tá precisando de medula óssea, campanha do câncer, não vou deixar uma palavrinha, né? Vamos lá. Gente, seja guerreira que nem essa daqui, ó. Seja também você o voador, ajude pra ir, conheça, você conhece outras pessoas que podem ajudar o nosso meio. Vamos lá, vamos falar, vamos nas redes sociais, compartilhar, vamos pra cima. Tem pessoas que precisam de um voador. Isso aí, galera, doem sangue, doem e doa óssea, se ajudam pra galera, fazem o bem incrível pra sociedade, pra saúde, pra bem-estar, de muita gente, ó. O Teatro também apoia um beijo pra geração de vocês. Eu tive três meses de vida, eu tô aqui. Graças a Deus, minha mãe tá novas, hein? Vamos ver. Meninos, desligado. Obrigada. Oi, oi. Diretamente do estúdio, sei lá, Produções, agora aqui, o strike de hoje da Ana Ira Costa e Alessandro. Vamos que vocês gostam disso, tá? Vamos lá, galerinha. É isso aí. É isso aí. Uma cabeça cheia de problemas, eu não me resolvi. Sou complicada, não tem consequente, mesmo perfeitos, você finge que não vai. Eu não vou chorar, eu não vou chorar, eu não vou chorar, mas pode ir. E vai com a certeza de que me prendeu, não foi você. Prefiro me acabar esse vazio, o que te fazer sofrer, o que te fez chorar, apagar, o meu semelhano. Não vou brincar de amar, eu vou deixar pra lá, vou me esquecer de tudo. É bem melhor que eu paro, quem te fez chorar, pra mim é um absurdo. Pra que se machucar, pedindo pra ajudar, esse amor em pedaços, se Deus não escreveu assim. Não vou mais me enganar, eu não sou a pessoa que você tanto sonhou. E nem pouco de falas, confinou feliz, que você tanto imaginou. Se é certo ou errada, eu pago as consequências, posso ser julgada. Eu pego errado de amor. Sem problema, não, 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 não. Agora vai sobrar, eu não. O que Alessandro, o que Alessandro? Um pedaço pra cada esquema. Só um pedaço pra você, partiu meu coração. Sai do coração, mas meu amor não fica a pena. Agora vai soltar então Um pedacinho na cabeça Só um pedacinho E eu não pago nem dinheiro Que te agarrar Você faz e vou perder Nosso caso não acabou E se não posso, eu fui caseiro Quando passa, sou tentou Tô na vida de solteiro Preparado pro caô Você partiu meu coração Ai meu coração Mas meu amor não tem problema Agora vai soltar então Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Eu nunca quis seu coração Amor demais, só dá problema Não, não Mas você pode ser então Um pedacinho pelo esquema Só um pedacinho Já passou pra resolver Que não segue em frente no diva Mas eu devo lá Do rio E você não desespera E te esquecer Mas foi do bem O poder é de solteiro Nessa chuva de esquema Que eu tenho que aprender Segundo ele encontra Vizinha de cima Na terceira Encontra a vizinha do lado Lá tantinho Vai ter pra lembre Você partiu meu coração Ai meu coração Mas meu amor não tem problema Mas você pode ser então Um pedacinho do meu esquema Só um pedacinho Você partiu meu coração Mas meu amor não sinto a pena Não, não Agora vai soltar então Hoje iniciando uma dupla aqui E eu estou tendo o prazer De estrearmos aqui Cowboy e Leandro Então vamos conferir Esse sucesso E te encontro a acordar E me olha com desejo Mas não me pergunta mais Que há no chão de outra alguém E o som de outra cama Mas me abraça com ternura E jura que me ama Que o peito tinha esquecido tanto Nos locais onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa Então minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei Que na rua ninguém me adora Enquanto aqui dentro A cor me demora É aqui que implora Felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver O que antes não via O seu encanto A sua vacia E só com você Faço amor de verdade O que antes não via Já dormi Já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa Então minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu sei Que na rua ninguém me adora Enquanto aqui dentro O amor me devora É aqui que implora Felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver O que antes não via O seu encanto O seu encanto A sua fantasia Que esclarece Você faz o amor De verdade A nossa canção Você foi O caso mais antigo O amor mais amigo Que me aprecia Se eu Se eu Estiver por perto E você Sente de medo Ele volta no quarto E chora Em seu branco sentido Depois de passando A braça Em seu marido Não deixe que o pai Escolte em seu segredo Amor Agora a vida É desse jeito Teremos que ocultar No peito A nossa paixão Coimida Amor estamos condenados Amar separados O resto da vida Amor 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 Infelizmente nosso programa Se despede por aqui Nesta quinta-feira Maravilhosa Com estes artistas Que olha Eu só tenho a agradecer Que vozes de ouro Que Deus abençoe A carreira de vocês sempre Sucesso E também agradecendo ao pessoal que está acompanhando a Letícia lá dos Estados Unidos que pediu pra me mandar um beijo a todos que acompanham o programa da TV Estilo News também aos artistas que estão colaborando nessa semana PPA, Edson Hudson, Lucas Nucco e também Carreiro e Capataz meu muito obrigado, que Deus abençoe e até a próxima relembrando o sucesso de Chitãozinho e Chororó Evidências Quando eu digo que deixei de te amar é porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você é porque eu te quero Eu tenho medo de lidar com meu coração E vou ver sabe que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia Nunca faz que me defendo de você Mas depois me der Faço o tipo falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar e de perder Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar das nossas vidas E nessa loucura dizer que não te quero Olhando as aparências de sua samba de evidências Mas pra que viver pedido Se eu não posso enganar teu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras Te negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu pesquiso dos seus beijos Eu me derro a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Se é verdade Me tem saudade Se ainda você pensa muito em mim Se é verdade Me tem saudade Se ainda você quer me ver pra mim Eu não faço e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo eu falo coisas que eu não sou Mas depois eu pego Mas a verdade é que eu sou louco louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais pra cerrar as nossas vidas E nessa loucura dizer que não te quero levando levando as aparências disfarçando as evidências mas pra que me ver fingindo não posso enganar meu coração eu sei eu sei que te amo chega de mentira te negar o meu desejo eu te quero mais que tudo eu preciso do seu beijo eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim só quero ouvir você dizer sim diz que é verdade que tem saudade que ainda você pensa muito em mim diz que é verdade que tem saudade que tem saudade que ainda você quer me ver pra mim diz que é verdade que tem saudade que ainda você 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí E aí